Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia e boa tarde para vocês. Bom pessoal, hoje irei trazer uma dica para vocês, não sobre pintura, mas de como eu faço para limpar os pincéis na hora que eu estou executando a pintura. Bom, eu conheço um rapaz que pinta também, com tinta óleo, e eu perguntei a ele o que ele usa para limpar os pincéis, se era timbre, se era solvente, ele falou que não usava nenhum desses, a não ser quando eu finalizo a pintura que eu tenho que deixar o pincel bem limpo. Aí eu falei, você usa o que? Ele me falou, não, eu uso o sabão em pó, a marca não interessa, a marca tanto faz, ou qualquer marca, não importa o sabão em pó. E limpa bastante, não dá uma limpeza 100%, mas para que eu possa trabalhar na tela, eu trabalho sossegado. E funcionou comigo pessoal, do jeito que funcionou com ele, estou passando para vocês também aqui, irei mostrar para vocês como funciona, realmente. Aqui está o sabão em pó, porque eu botei aqui no recipiente, a marca que eu uso é o Homo, o sabão em pó Homo. E aqui ele já está aqui, o recipiente com água também, pouca água e pouco sabor em pó também. Bom aqui ó, as cores estão aqui que eu estou aqui pintando essa tela, e eu vou sujar o pincel aqui nesse verde, em inglês claro. Aproximar aqui para vocês verem. Pode ver, o pincel está sujo. E ele limpar agora no sabão em pó. Você bate direitinho. Suja aqui ó, ele quer dizer limpa, enxuga o pincel. Você pode ver, que o pincel se encontra limpo mesmo. Aí tem como você pegar outra cor, outra cor, tanto escura como grávida, e trabalhar com ele sossegado. Eu uso o querosene, ou o eco-solve, dependendo do que eu tiver no momento, só quando eu vou usar uma tinta branca, porque o pincel tem que estar bastante limpinho, para que não venha misturar com outra cor, né? É isso aí pessoal, funcionou. Espero que vocês experimente, e espero que funcione com vocês também. Foi essa dica aí que eu mostro para vocês. Agradeço a atenção de todos, e peço também a ajuda de vocês aí, valeu? Peço que vocês se inscrevam no canal, e compartilhe, e deixe seu like. Valeu, até a próxima, e fiquem todos com Deus.